São 8 horas e 40 minutos, conversar com Carlos Andreaz, aqui na Band News FM. Fala, Andreaz, bom dia, rapaz. Fala, Barão, alô, pessoal, bom dia, boa semana, vamos com tudo. É isso aí, o Andreaz vai falar sobre a viagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, aos Estados Unidos e como alguns aspectos afundam a boa agenda dessa viagem presidencial, né, Andreaz? Pois é, Barão, eu fiz uma lista aqui de tópicos das virtudes, das qualidades da agenda do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, sobretudo a partir dos encontros com Donald Trump. Fica claro, nessa altura do campeonato, que essa amizade, e aí eu volto a uma questão importante de que já tratei aqui, a amizade entre governantes não importa, né, o importante é uma relação impessoal, produtiva. Mas, de fato, o que Donald Trump e Jair Bolsonaro chamam de amizade entre eles, tem resultado em prósperos avanços de parceria, notadamente para o bem do Brasil, nessa relação. Por exemplo, eles fizeram, no sábado, a segunda declaração conjunta, Donald Trump e Jair Bolsonaro. Algumas consequências da conversa, por exemplo, projeção de um pacote bilateral de comércio, estimado ainda para 2020, algo extraordinário, uma relação bilateral com impactos tarifários entre os dois países. Acordo de aceleração de trâmites aduaneiros na exportação entre os dois países, isso para 2021. Segundo, repito, segunda declaração conjunta dos dois presidentes, no espaço de um ano. Não é algo comum. Outro ponto. Participação brasileira no programa América Cresce, cujo resultado concreto é investimento em infraestrutura brasileira, algo de que a gente precisa. Impacto comercial via acordo de cooperação militar. Assinaram ontem, domingo, o Brasil assinou, um importante acordo de cooperação militar que pode resultar comercialmente em muitos ganhos para o Brasil. Concretamente, portanto, uma agenda virtuosa. Que o presidente da república, ele mesmo, dinamita. E aí, de novo, a gente vem. Tem o governo situação, tem falado sobre isso todos os dias aqui. Tem o governo que é situação e tem o governo que é oposição. O governo que é situação, aquele que, por meio do Ministério da Defesa, especificamente no caso do acordo militar, mas com méritos para o Ministério das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que é tão criticado, para ser justo, sumiu do noticiário. Nunca mais deu declaração polêmica. Nunca mais fez discurso. Tem trabalhado, sossegado, sem se comportar, por exemplo, como Abraham Weintraub. E vemos aqui, nesse caso, avanços concretos. Esse é o governo situação, trabalhando pelo país. E tem o governo oposição, que é aquele que, diante de uma situação como essa, veta a participação da Folha de São Paulo na cobertura do encontro com Donald Trump. O que não faz o menor sentido do ponto de vista da impessoalidade. Olha ela aí de novo. Qual o critério, se não picuinha pessoal, se não investimento na narrativa de desqualificação da imprensa, particularmente a partir de um veículo, para que a Folha de São Paulo, com o tamanho que tem, como temos nós, a Band, não estar credenciada para cobrir um evento do Presidente da República. Qual foi, portanto, diante mesmo de todas as qualidades desse acordo, desses acordos fechados, qual foi a pauta que preponderou, bancada pelo próprio Presidente da República, se não a exclusão da Folha de São Paulo, se não o enfrentamento com a imprensa inimiga. É difícil entender, difícil entender, se pensarmos de maneira impessoal e pensarmos na República, há comportamentos como esse. Mas é o padrão Jair Bolsonaro, de geração artificial de conflitos. Antes, na ida para os Estados Unidos, como todo mundo sabe, por exemplo, o Presidente parou em Roraima, para fazer uma visita, para fazer a declaração, e subiu no palanque e deliberadamente fez uma convocação para as manifestações do próximo domingo, do dia 15 de março. Por que ele fez isso? Ele já conseguiu, nega, mas já conseguiu o acordo que pretendia. Teve os seus vetos ao orçamento impositivo mantidos. Mandou os projetos de lei que dão a compensação e que vão dar a bufunfa de quase 20 milhões para a gestão do parlamento, para a execução do parlamento. Está tudo certo? Por que não procurar pacificação nesse momento? No entanto, foi lá, subiu no palanque e fez uma convocação num tom bastante agressivo, embora sem se dirigir ao Congresso Federal, convocando para a manifestação do dia 15 de março, matando no peito, dizendo que a manifestação é dele. Se a manifestação der certo, será uma vitória do governo Jair Bolsonaro. Se der errado, será uma derrota do governo Jair Bolsonaro. Mas, considerando a máquina narrativa de que dispõe o Palácio do Planalto, qual a chance de, narrativamente, a manifestação dar errado? Vai dar certo. Serão milhões de pessoas defendendo o Brasil, pelo Brasil. No entanto, a pergunta permanece, por que, considerando o cenário de crise que nós temos, investir no aprofundamento desses conflitos? Há muita gente, da parte que é a situação dentro do governo, trabalhando para convencer o presidente, pressão interna mesmo, a aproveitar o fato coronavírus para convocar um recuo nas manifestações, para pedir que as manifestações sejam adiadas, para que as pessoas não compareçam no dia 15 de março em função do coronavírus, ajuntamento de pessoas, e também da situação econômica do país. Muitos conselheiros do presidente estão trabalhando nessa lógica. Situação, oposição. Situação, oposição. Mas se nós pensarmos no histórico do presidente Jair Bolsonaro, é muito improvável que ele o faça, que ele recue nesse caso. A lógica do presidente Jair Bolsonaro é da corda esticada. Mas será, repito, que nesse momento, pensando no Brasil, e é preciso pensar no Brasil, insistir na convocação de uma manifestação como essa é o ideal com as reformas paradas? A reforma administrativa, por exemplo, para tratar de um tema de que falamos aqui diariamente. quando será enviada ao parlamento, seguidamente adiada desde novembro, muito importante, gerando um desgaste imenso, a reforma tributária, que só anda em função dos projetos que são do parlamento. A pergunta é, qual é a reforma tributária do governo Jair Bolsonaro? Quem sabe? Estão lá para ser votados ainda elementos relativos ao orçamento de 2020, algo relativo a 2019. vão votar os projetos de lei, aqueles, como disse, da contrapartida, do acordo. Para desconvocar as manifestações do dia 15, o presidente da república precisaria, primeiro, portanto, dizer que houve acordo, reconhecer que houve acordo. Precisaria parar de negar a existência do acordo. Será que ele é capaz de fazer isso, considerando o histórico do comportamento do Jair Bolsonaro, de criação de conflito artificial? Será que isso é possível? Essa geração permanente de conflitos artificiais, essa forja de inimigos, nos levará a trazer investimentos para o Brasil privados? Externos, será que é possível? Repito, é possível plantar, plantar, portanto, no sentido de virtude, plantar algo num solo instável como esse, cuja instabilidade deriva do próprio presidente da república? É tempo de pacificação, a pergunta é, será que o presidente é capaz, Eduardo Barão? Pois é, muitas perguntas do André Aza hoje para a gente não é tão simples responder não, ainda mais quando a gente acompanha no terceiro mês do segundo ano do presidente eleito esse embate praticamente diário, esse plebiscito do contra ou a favor e na verdade todo mundo devia de alguma forma se preocupar mais com o interesse real da população e isso a gente não acompanha no dia a dia, seja do congresso, seja do presidente e é difícil tocar dessa forma a tão complicada vida política e econômica do país. André Aza, um grande abraço meu irmão, até amanhã, hein? Amanhã tem mais, beijo.